Música Bom, meu nome é Olga, tenho 15 anos, estou na primeira série do ensino médio. Bom, o Suzense mudou a minha vida e esse projeto só está evoluindo na minha vida e por causa dele eu estou mais me inspirando na dança, cada dia mais eu quero levar a dança comigo. Eu estou no projeto há um ano, porque foi o tempo que eles começaram, na verdade eles começaram em 2014, só que eles fizeram as palestras em 2015 na escola chamando os jovens. Várias escolas se uniram em uma só, porque agora a gente é um grupo e a gente faz parte do Suzense, a gente faz apresentação para o Suzense e eu sempre quero continuar a dançar e sempre tenho alguém para me apoiar do meu lado, que nem o meu professor, o Igor mesmo. Ele me incentiva muito, não sou eu, ele falava, vocês têm capacidade, é só vocês quererem. Isso é uma coisa que eu guardo para mim sempre. Eu tenho 23 anos e já danço há 12 anos. O estilo que eu danço é breaking, é uma dança da cultura hip hop. E comecei a dançar aqui em Perus, que é o bairro onde eu moro a minha vida inteira. E eu fico muito feliz de estar passando o pouco que eu sei para eles, mas que é muito de coração. Então eu estou ensinando tudo o que eu aprendi sozinho nessa caminhada da dança. E aí a gente procura ensinar sempre o melhor. A Nara, que é idealizadora do projeto, veio com a equipe da UBS Cayuba aqui no céu. E aí ela me encontrou e falou que estava querendo fazer um trabalho diferenciado com a dança nas escolas em Perus. E aí quando eu fiquei imaginando esse projeto, deu muita vontade de estar junto mesmo e estar participando e poder contribuir. Por causa que é uma oportunidade de você estar passando para as pessoas, principalmente para os adolescentes da região, que é o bairro onde eu moro, algo de positivo, falar um pouco mais sobre a cultura. E estar ainda em conjunto com a saúde e a educação. Então para mim foi uma ideia maravilhosa, que aconteceu muitas transformações, inclusive a da minha vida. O projeto Sustdense surgiu devido a uma necessidade do nosso território. E a nossa faixa etária, os adolescentes, é muito difícil de atingir. Então com isso a gente pensou o que atrairia os adolescentes para vir participar de algum grupo, alguma atividade na unidade. Como era difícil trazer ele para as unidades, a gente decidiu ir até as escolas para realizar. E entramos inclusive pelo programa que já existe, que é o programa Saúde na Escola. A gente modificou um pouquinho os temas e a forma que a gente iria fazer. E atrelou com a dança, que era o atrativo para os adolescentes darem os seus ouvidos aquilo que a gente tinha a falar. A gente queria a atenção do jovem. Geralmente sair daquela coisa rotineira, falar da STA, desgravidez na adolescência. Que às vezes são temas assim, que a gente chega na escola e eles já nem querem muito ouvir. A gente falou, não, vamos levar eles para dançar, né? Vamos levar um grupo para dançar. E aí na hora que eles estiverem animados, empolgados, a gente pega e coloca as palestras que a gente queria que eles ouvissem. Quando a gente conseguiu elaborar o projeto, todos os gerentes aqui da região, eles se envolveram com isso. A ideia que era nenhuma escola ou outra, não, expandiu. Então foram todas as escolas daqui de Perus. E a gente pegou a escola estadual, escola municipal, todas as escolas. O que a gente pensou? Bom, o nosso problema é droga, o nosso problema é gravidez na adolescência. A gente precisa empoderar esse adolescente, empoderar e voltar para outros aspectos de vida. Porque às vezes a questão da gravidez na adolescência é muito repetitivo da família ou repetitivo das condições de vida que ele vive, do bairro, né? Então com isso, o que a gente fez? Vamos falar sobre projeto de vida, sobre conquistar seus sonhos, quais são seus sonhos, suas profissões que você quer seguir. E essas palestras que foram dadas nas escolas usaram uma linguagem muito próxima do universo juvenil, do universo do jovem, né? Bem diferente daquela linguagem que a gente está acostumada dos postos de saúde, voltados para a qualidade de vida, voltados para a saúde, mas que tem uma linguagem, assim, informativa, panfletária. A linguagem que foi utilizada nessas palestras foi muito além disso. Eles utilizaram as referências jovens, os ídolos deles, para falar sobre questões que são naturais da adolescência, né? Como oportunidade de escolha, liberdade, para eles pensarem as carreiras, para eles pensarem as profissões. E colocando, assim, a autoestima deles lá em cima para superar os desafios e as dificuldades. Eu achei isso muito significativo, eu acho que isso reverbera ao longo da vida deles, não para ali com o projeto, com a dança, com o festival. É muito importante também para esses jovens de Perus que vivem numa realidade difícil, onde aqui a gente tem os maiores índices de violência contra a criança, contra a mulher, contra jovens negros de toda a região. Então, qualquer ação que vá na contramão disso, valorizando a qualidade de vida do jovem, é muito significativo, muito importante. Dar mais atenção, trazer o cuidado, dar a possibilidade de empoderamento para esses jovens, eu acho que é o que pode mudar a realidade do nosso pai. Obrigado. 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 Obrigado.